Ah, Sam, que droga, Sam! Sam! Sam, você está aí? Sam! Sam, você está aí? Ah, graças a Deus, nossos suprimentos. Ah, porcaria. É claro, foi tudo perdido. Seja bem, talvez seja um bom sinal, talvez você tenha pego. Não vai. Ah, porcaria. Ah, porcá. Puxa. Ah, porcá. Ah, porcá. Ah, porcá. Pelo lado positivo, não tem mais o que perder. Além da minha vida. Estou falando sozinho. Esse é o primeiro sinal de loucura. Troca. Ok? Estou bem. 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 Estou forçando. Continua forçando. Estou forçando. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Ah, ah, ah. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. 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 Uma montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já estou indo. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Não, não. Vamos, vamos. Eu preciso continuar. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. O que é isso? É muito melhor. Onde agora? 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 Onde? Onde? Onde agora? Onde? 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 O? Onde? 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 Onde?